Boa tarde, esse caminhão acabou de carregar lá, um super pesado, Volvo A30, acho que são 700 cavalos que tenho de potência esse motor, é uma relação de marcha aí que eu mesmo não sei explicar, já me falaram em 360 que ele dobra com o câmbio em relação de marcha do cubo que é reduzido, mas de todo modo ele é muito potente, ele acabou de carregar lá, ele está bem longe daqui, mas está vindo, vamos ver quanto tempo ele vai demorar para passar aqui por mim, ele tem que vir bem devagar porque ele está muito pesado, ele está com quase 100 mil quilos ali, mais a carreta, dá uns 140 mil quilos, e a terra ali está fofa, não está o chão firme, e choveu por esses dias, então tem os desníveis ali bravo, mas mesmo assim ele vem e rompe isso. Lá vem ele. Esse caminhão é extraordinário, a capacidade de carga dele e a capacidade de movimentação dele, assim na floresta, ele anda aí ó, nessa área toda, vou dar uma virada um pouco para a esquerda, vocês terão a noção da dimensão do lugar aqui, também um pouco para a direita, é uma área enorme aqui, ali já foi colhida, e de modo que ele anda entre os, o piso que ele consegue andar é, esse mesmo, entre as fileiras de eucalipto, né, entre uma fileira de eucalipto e outro, ele anda no meio, quando coloca as rodas ali para não prejudicar o pneu, né, mas ele anda entre uma linha de plantação e outra. Então a máquina, a máquina passa por cima de tudo, a máquina que cola é porque é uma esteira, mas esse é um enorme pneu de borracha, enorme, ele é gigantesco e ela consegue passar por isso, só não passa sobre o toco que ficou da árvore cortada, até para não prejudicar os pneus, né. Todavia lá vem ele, você fica admirado de ver esse super pesado e as dimensões dele. Porque é uma coisa incomum, né, você não vê todos os dias. Só vê fora de escada, só vê no meio dessa floresta aqui, dessa amplidão aqui, olha lá, olha lá o topo lá em cima, onde eu estava, olha lá, olha lá, mais árvores lá. E aqui vem o bruto. Olha lá. Olha lá. Ele é gigantesco esse caminhão, monstruoso mesmo. E lá vem ele. Daqui a pouco vai estar passando aqui por mim, vocês vão ter ideia e noção do qual fora de proporção em relação a um caminhão, a um carreto comum ele é. É por isso que é um fora de escada, né, nem placa tem, só na floresta. Tem uns quatro metros de largura, por uns quatro e meio, cinco, seis metros de altura. A frente dele dá quase um metro e meio ou mais. Os pneus também desse tamanho, diâmetro, né, altura do pneu é gigantesco, é fabuloso. É de admirar mesmo. E eu vou ver se eu consigo filmá-lo. E uma descida muito íngreme e uma subida bem puxada. Pra vocês verem a violência desse freio e a potência desse motor. E a relação de marchas. E esse cubo ultra reduzido. E lá vem. E aí Olha isso. Dá uma olhada nisso. Tá, tudo bom? Olha isso. Aí ele já pega um piso melhor. e já deve estar descendo e já deve estar descendo o outro para carregar eles se comunicam também tem os lugares onde eles conseguem manobrar para que um espere e o outro passe agora há pouco no meio da floresta aqui eu estava não deu para gravar mas teve um que ficou assim no vicinal vamos dizer assim e esse que está na avenida passou esperando o que está na avenida passou o da vicinal aguardou e seguiu o caminho dele um vem e outro vai e lá vai ele vai fazer uma curva para a direita ali ele vai até lá na frente e faz uma curva para a direita e segue rumo à fábrica um lugar muito bonito um lugar muito bonito aqui essa poeira lá olha a poeira ele faz uma curva para a direita e segue saindo dessa área aqui está o eucalipto mais baixo para o eucalipto mais alto lá naquela área de proteção ali você vê que de longe você ouve o ronco desse motor olha lá ele está muito muito longe já mas você ainda ouve quando aqui está no lugar aberto o vento vamos dizer que o vento leva o som dele para longe ou você não fica tão audível mas quando você está na floresta que é fechado que ele entra num túnel de eucaliptos altos aí sim você tem a dimensão do ronco dele ele é alguma coisa assim de assustar eu fico pensando nos animais que fogem tudo quando passa nas baixadas onde tem as áreas de preservação que eles fogem tudo com medo porque a gente mesmo já fica ouvindo aquele eco aquele som preso naquele túnel que que forma o caminho no eucalipto alto olha lá vai ele incrível né está bem longe já mas ainda dá para para observar a carga dele a cabine você já não vê ali está um areião bravo e passa como se fosse nada ele vai surgir aqui na frente olha lá ele e o outro já está vindo para cá faz uma hora mais ou menos que ele desceu um vai e o outro vem esse é o dia a dia deles aqui não para dia e noite troca o turno e continua o carregamento e aí levando esses eucaliptos as histórias de eucalipto para a fábrica é isso rolê e aventuras quando eu estou na área urbana rolê urbano quando eu estou na área rural rolê rural se inscreva aí prestigie comente acione o sininho compartilhe é isso aí rolê e aventuras e aí e aí Obrigado.